Esse bicho aí é mais próximo a um elefante do que um roedor, tá duvidando? Repara aí ele comendo, olha o dentinho. Tá, eu sei que você não tá acreditando, né? Mas vamos lá, repara nesses dois dentinhos dele aí, ó. Esses são os incisivos, que é exatamente o mesmo que fazem as presas do elefante. Esse aí não é um roedor, isso é um írax. Repara também nas patinhas dele, que são de unhas achatadas e almofadado, né? Pois é, igualzinho o elefante, cara. Ele é um parente próximo do elefante. Inclusive, não sei se vocês já repararam, mas muita gente diz assim, caraca, tem que ter saco de elefante pra aturar isso, hein? Elefante não tem, não tem não. E o írax também não tem. Ele é muito próximo, muito mais próximo a um elefante e também aos sirenios. Quer dizer, vaca marinha, peixe boi, que na verdade não é peixe nem boi. Vocês sabem o que é peixe boi, né? Pois é, esse é um írax próximo a esses animais. Olha que interessante. Tá, vamos voltar pra parte do dente, que eu tenho certeza que você não entendeu. Aquilo que o elefante tem como presa, na verdade são incisivos. E dá uma olhada na boquinha do írax. Você tem dois incisivos exatamente iguais aos do elefante, só que pequenininhos. Então assim, no decorrer evolutivo dá pra entender que os ancestrais dos elefantes poderiam ser muito parecidos com alguns írax. Inclusive eles possuem várias coisas em comum. Tem coisas bastante interessantes nesse animal, ele também tem as derivações dele. Como por exemplo, tem um estômago, ele não é ruminante, mas tem um estômago bastante dividido, bastante complexo. E não é só isso não, ele tem uma certa dificuldade na termorregulação dele. E com isso ele precisa ficar mais tempo no sol. Gosta de ficar nas rochas, excelente saltador. Nem dá pra parecer que parece que é parente de um elefante, né? Quer dizer, é o parente vivo que sobrou. Antes você tinha um monte de outros, claro, não tem nem que ver. Mas se a gente fizer análise genética desse bicho, ele é bem próximo. É bem mais próximo ao elefante do que qualquer outro animal, tá bom? Interessante pra caraca, né? Um animal que chega aí a 5 quilos, é pequeno, é um animal que fica ali no meio das rochas, herbívoro, igual o elefante. E bonitinho pra caraca, né? Tu já conhecia o írax? Bota aqui embaixo. Isso aqui embaixo. Nessa parte sabe que é que é outro drama, né?